O slogan do London Underground, Mind the Gap, o que que significa? Esse foi o nome que nós batizamos nosso plano estratégico em 2020, de 2020, 2024 e agora 2021, 2025, porque usualmente você tende a ter uma visão interna, ou seja, comparar a sua performance consigo mesmo em anos anteriores. Como estamos hoje em relação a Petrobras há cinco anos, ou há três anos, ou no ano passado, e nós resolvemos optar pelo outside view, ou seja, nos compararmos com o que há de melhor e ter o compromisso de Mind the Gap, de fechar o gap, fechar a diferença de performance que nos separava das melhores companhias de petróleo do mundo, maiores do que a Petrobras, com atuação global, empresas privadas, e o nosso time aceitou esse desafio, e o Mind the Gap simboliza isso. E pelos resultados apresentados desde 2020, aparentemente nós conseguimos progredir muito nesse fechamento do gap, é apenas isso.